Seja muito bem-vindo ao nosso canal! Neste vídeo, vamos fazer uma viagem no tempo e dar uma olhadinha no antes e agora dos cantores brasileiros mais famosos das décadas de 70, 80 e 90. Como estão e por onde andam? Tá curioso? Então já deixa o gostei e se inscreva no canal. Não esqueça de comentar aqui embaixo qual desses cantores mudou mais. A primeira da lista é Paula Toller. Ovelha, integrante de um dos grupos de maior sucesso do rock dos anos 80, o Kid Avelha. Hoje, aos 60 anos de idade, Paula Toller segue carreira solo e deixa os fãs curiosos sobre seus segredos de beleza, já que a cantora parece nunca envelhecer. Ovelha, que virou um fenômeno na TV nos anos 80, mas devido à pandemia do coronavírus, virou empresário. O cantor, de 65 anos de idade, investiu em uma frangaria e chega a vender 200 frangos assados por semana. Ovelha voltou a fazer shows recentemente. Nando Reis, foi integrante da formação original dos Titãs, banda que lançou sucessos a partir de 1982. Nos anos 2000, optou por se desligar do grupo e investir em seus projetos pessoais. Atualmente, aos 60 anos de idade, o cantor continua fazendo shows em carreira solo. Herbert Vianna é o vocalista e principal compositor do grupo Paralamas do Sucesso. Apesar de ter sofrido um acidente aéreo que o deixou paraplégico e viúvo, hoje em dia, aos 61 anos, Herbert Vianna continua com sua agenda cheia de shows onde canta as músicas mais famosas da banda. A banda carioca Barão Vermelho foi mais um fenômeno de popularidade na cena musical brasileira. Após a saída do líder para investir em sua carreira solo, o guitarrista Roberto Frejá assumiu a frente da banda. O grupo continua ativo nos dias de hoje, mas Frejá, agora com 60 anos de idade, decidiu seguir carreira solo. Lulu Santos é cantor desde os anos 70. Hoje em dia, ganhou mais uma atribuição artística, a de jurado e técnico de talentos no programa The Voice Brasil. E segue no programa como jurado até hoje aos 69 anos de idade. Como músico e poeta, o gaúcho Humberto Gessinger, líder dos Engenheiros do Havaí, soube tocar a sensibilidade dos jovens em composições musicais. A banda foi desfeita em 2007, mas Humberto segue em atividade intensa aos 59 anos de idade atualmente. Fernando de Ouro Preto, mais conhecido como Dinho Ouro Preto, é um cantor e compositor brasileiro, vocalista da banda Capital Inicial. Hoje em dia, aos 58 anos, o cantor continua com sua carreira musical. Leonardo, que ficou muito famoso ao cantar músicas sertanejas românticas com seu irmão Leandro, que infelizmente faleceu por causa de um câncer de pulmão. Leonardo, atualmente aos 59 anos, segue carreira solo e continua nos holofotes, sendo um dos cantores mais aclamados pelo público. Em 1972, o cantor e compositor José Augusto iniciou sua carreira e se destacou no mercado latino e nacional. Hoje, aos 69 anos, José Augusto é um dos artistas brasileiros com mais músicas em trilhas sonoras de novelas, demonstrando sua relevância contínua na indústria musical, enquanto permanece dedicado à sua arte. A trajetória musical de Márcio Greik teve início em 1967, com o lançamento de seu primeiro disco com canções dos Beatles. O cantor alcançou grande fama no Brasil com diversos hits de sucesso ao longo dos anos. Mesmo aos 75 anos de idade, Márcio Greik continua ativo nos palcos, realizando vários shows. Com 80 anos de idade, Caetano Veloso é considerado um dos maiores ícones da música brasileira. Atualmente, o cantor segue em plena atividade, apresentando uma extensa lista de clássicos da música popular brasileira em suas apresentações e mantendo uma agenda repleta de shows e outras atividades. O cantor Rony Vaughn, que deu início à sua carreira musical na época da Jovem Guarda, atualmente está com 78 anos de idade. Em fevereiro de 2022, foi contratado pelo grupo Bandeirantes para apresentar a série Além do Vinho e também o programa Manhã do Rony na RedeTV. Até os dias de hoje, Roberto Carlos é aclamado como o rei da música brasileira. Durante a década de 1990, o cantor manteve seu sucesso tanto no Brasil quanto internacionalmente. Agora, aos 81 anos de idade, o rei voltou aos palcos em 2022 com suas turnês pelo Brasil e exterior. O cantor de MPB Chico Buarque ficou imensamente famoso por suas composições e seu jeito característico de cantar. Chico Buarque venceu o prêmio Camões em 2020 e continua com sua carreira musical aos 78 anos. Já deixou o seu gostei? Se não, corre lá e não esqueça de comentar qual desses cantores é o seu favorito. Em 1990, o cantor Zezé de Camargo formou dupla com seu irmão mais novo. A dupla teve sucesso e seguem juntos nos palcos até hoje. Atualmente, investem em vários negócios fora da música, incluindo empresas em Goiás. O cantor atualmente tem 60 anos de idade. Gilberto Gil é um cantor, compositor, instrumentista e escritor brasileiro e imensamente conhecido pelo seu legado na música e por ser vencedor de prêmios como Grammy Awards e Grammy Latino. Hoje, aos 80 anos de idade, continua com sua carreira musical. Djavan Caetano Viana é um cantor, compositor, produtor musical e instrumentista brasileiro. Seu estilo musical é uma mistura de blues, samba e MPB. Aos 74 anos de idade, continua trabalhando na música. Milton Nascimento é um cantor, compositor e instrumentista brasileiro, reconhecido como um dos artistas mais talentosos do mundo. O artista segue fazendo shows por todo o país. Nasceu no dia 26 de outubro de 1942, no Rio de Janeiro, e está com 80 anos de idade. Neymato Grosso é um cantor e compositor brasileiro. Ex-integrante dos Secos e Molhados, foi o artista que mais sobressaiu do grupo após iniciar sua carreira solo. O artista tem 81 anos de idade e continua fazendo shows por todo o país. Lenine é cantor e compositor, ganhador de seis Grammy Latino e nove prêmios da música brasileira. O cantor está ativo na música, fazendo shows por todo o país e atualmente tem 63 anos de idade. O cantor e compositor brasileiro, Fernando Mendes. O artista está com 72 anos de idade atualmente. Continua a carreira de cantor e compositor e se apresentando em diversos locais do Brasil. Odair José de Araújo é cantor e compositor de estilo popular romântico, tem 74 anos de idade. Com mais de 52 anos de carreira, o cantor Odair José não para. Continua fazendo shows por todo o Brasil. O cantor Moacir Franco fez muito sucesso nos anos 90 e atualmente segue carreira como ator no SBT aos 86 anos de idade. O cantor pernambucano Alceu Valença iniciou sua carreira nos anos 80 e faz muito sucesso até os dias atuais. O cantor segue nos palcos aos 76 anos de idade. O cantor Milionário, que fez dupla com José Rico por 43 anos. Entretanto, devido ao falecimento do seu parceiro musical, hoje em dia ele retorna aos palcos com seu novo parceiro, filho de José Rico. Atualmente, o cantor tem 83 anos de idade. O cantor Bruno fez muito sucesso com seu parceiro de canto, Marrone. Os dois cantam sertanejo romântico até os dias atuais e o cantor Bruno está com 53 anos de idade. O cantor Marrone é a dupla de Bruno e aos 58 anos de idade segue na carreira musical como instrumentista e segunda voz. O cantor Sidney Magal conquistou muitos fãs nos anos 80 e 90. Hoje, o cantor segue na carreira musical aos 72 anos de idade. O cantor e compositor brasileiro Tony Garrido ficou famoso pelo seu estilo musical e composições encantadoras. Hoje, o cantor segue nos palcos aos 55 anos de idade. Vocalista da banda Raça Negra, Luiz Carlos, fez um sucesso imenso com as canções românticas. Atualmente, Luiz Carlos está com 66 anos de idade e continua nos palcos. Luiz Caldas é um cantor e compositor brasileiro que conquistou muitos fãs com seu estilo musical romântico. Atualmente, o cantor está com seus 60 anos de idade e continua com sua carreira musical. Xande Harmonia, que ganhou fama por causa das suas músicas alegres e descontraídas. O cantor tem 43 anos e continua levando alegria aos palcos. O vocalista da banda Chiclete com Banana, Bel Marques, está com seus 70 anos de idade e segue carreira solo na música. O cantor de samba Alexandre Pires ganhou atenção do público por diversos sucessos musicais. Atualmente, o cantor está com 47 anos e segue com sua carreira musical. O famoso Fábio Júnior é um cantor e compositor popular do estilo musical romântico que está com 69 anos e não abandona os shows musicais até os dias de hoje. O cantor e compositor brasileiro Belo está com 48 anos atualmente e segue no universo da música conquistando diversos fãs. Renner O cantor participou da dupla conhecida como Rikki e Renner. A dupla é famosa por suas composições suaves e românticas. Atualmente, o cantor está com 58 anos de idade e segue carreira musical. Ralf Participou da dupla sertaneja chamada de Christian e Ralf por muitos anos. Fazendo sucesso pelo Brasil. Hoje em dia, o cantor está com seus 61 anos e segue carreira musical. O outro participante da dupla Christian, de Christian e Ralf, está hoje com idade de 66 anos e não abandona a música. Para não perder nenhum vídeo, participe do nosso canal no Telegram, é de graça e o link está na descrição. E aí, pessoal? O que acharam dessa viagem no tempo pelos astros da música brasileira? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Separei um conteúdo que você vai gostar muito. Ele está aparecendo aí na sua tela.